Tentei te jogar no mar Numa concha abissal Mas você voltou na espuma Leve, tentei Te prender numa garrafa Mas você voltou Nas borbulhas da taça de cristal Eu sei bem Eu sei bem O que é estar assim Aqui Eu tentei te jogar da torre Eiffel Num avião de papel Eu tentei te queimar no pátio da praça da inquisição Eu tentei fumar você Eu tentei beber você Mas você voltou Em forma de canção E eu vou cantar você Exorcizar você Até não estar aqui Em mim Eu tentei me jogar no mar Mas eu me salvei Quando eu vi a espuma leve Eu tentei me esconder numa garrafa Mas eu me salvei Ao quebrar a taça de cristal Eu sei bem Eu sei bem Eu sei bem Como ficar bem Por mim Eu sei bem Eu sei bem Eu sei bem Como ficar bem Por mim Eu sei bem 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 Eu sei bem